A Dovaldo Ferreira e a todos que acompanham o Juíno Gente, eu estou aqui no IFMT Campos Juína porque o processo seletivo para 2023 está aberto, não é João? Isso, já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que vai até o dia 11 de setembro, está sendo ofertado 105 vagas para o curso técnico em agropecuária, 70 vagas para o curso de técnico em meio ambiente e 35 vagas para o curso de técnico em comércio. Então, para aqueles alunos que estão finalizando o nono ano e têm o interesse de vir fazer parte do IFMT, da comunidade do IFMT, Então, se inscrevam através do site selecão.ifmt.edu.br Voltando, as inscrições para o curso de ensino médio vão até o dia 11 de setembro de 2022. João, e não é só para o ensino médio que a pessoa pode também se inscrever e participar, também tem a graduação, não é mesmo? Isso, também está aberto o processo seletivo para os cursos de graduação do IFMT Campo Juína. Serão ofertados 35 vagas para o curso de bacharelado em administração, 35 vagas para o curso de licenciatura em ciências biológicas e 35 vagas para o curso de licenciatura em matemática. Esses são cursos noturnos. E a partir de 2023 também está aberto o processo seletivo para o curso de bacharelado em agronomia, que será um curso de urno. As inscrições vão até o dia 2 de setembro de 2022. E pode ser feita também através do site selecão.ifmt.edu.br. Então, convido a todos que tenham esse interesse, mais uma oportunidade que o IFMT vem oferecendo para a população juinense e também da região noroeste do Mato Grosso, que venham fazer parte com a gente, procurem, se informem, leiam os editais e venham, como eu já disse, fazer parte da nossa instituição. Os professores aqui, grande parte, possuem doutorado, não é mesmo, João França? Sim, o nosso quadro de servidores, são professores graduados, mestres, doutores, com o objetivo sempre de proporcionar uma educação de qualidade, uma educação gratuita e de qualidade.